Aquele emprego que você tanto queria que eu arrumasse, eu consegui. A gente vai sair do aluguel, vai ter todos os benefícios que a gente precisa e ainda não é só pra mim, é pra mim e pra você. E precisou de tudo isso? Você poder falar algo que poderia chegar em casa? Você poder poder falar? A gente vai ser o quê? Vai ser caseiro? Vai ser o quê? Não, a gente vai ser... a gente vai trabalhar de coveiro e vai morar dentro do mausoléu do cemitério. Ah, você tá de brincadeira comigo, né? Não, não é brincadeira. Não, você tá de brincadeira. Você não reclamava que era um trabalho? Tá, mas vai enfiar o nosso filho dentro de um cemitério, um monte de gente morta, empenhada, com doença. Sim, mas é melhor do que ele ficar no meio da criminalidade, um monte de coisa ruim acontecendo. O que é isso melhor? Um monte de coisa ruim vai acontecer. Você é louco. É a melhor coisa que tem. Você reclama de vizinho, você reclama... Você sabe o medo que eu tenho. Você não respeita. Você não tem que ter medo, não é respeito. Isso é tanto de respeito. Só de respeito é você reclamar agora. Eu reclamar? Eu reclamar porque eu não tinha um trabalho agora que eu tenho. Não é só pra mim, é só pra mim. Você vai morar sozinho lá. Não é que eu vou morar sozinho. Você tem que aceitar, você tem que aceitar. Eu arrumo emprego e fico sozinho na casa. Você tem que aceitar. Não, você tem que aceitar isso daí. Eu não vou morar sozinho. Eu não vou morar num lugar desse. Eu não vou morar num lugar desse. Só um minuto. Você conseguiu emprego de covê? Sim, João. E você, o único... Você não tá pagando aluguel que tá pra ser despejado. Não, eu vou morar num bairro nobre. Não vou ter mais preocupação com aluguel. Vou receber um salário que é muito bom. Mas vai morar dentro de cemitério? Eu não sei de tudo. Mas tem que morar no Mozoleu? Tem. Mozoleu é túmulo, tá, gente? É um túmulo. Um túmulo. É isso. Sim. Ele é louco. Ele é louco, pelo amor de Deus. É um emprego que você não... É o que eu tô precisando agora. Eu preciso de um trabalho. Então você vai ter casa... Não, isso não é casa. Sim, vou ter moradia. Vou ter moradia. E seu filho vai morar num Mozoleu? Vai ter que ser, João. Tem tanta gente que deixa o filho morar na rua. Mas isso é verdade. Então, mas com um monte de morto, bactéria... Olha, é o seguinte. Isso daí não é vida, não. Você vai aceitar? Não, não vou. Muito bem. Ele que trabalha sozinho. Aí é você. Aí é você. Eu tô falando pra você. Cada um com seus problemas.